Vamos aqui para a segunda partida de missão co-op. Nada. Nossa, um cara! Dona o lane em todo mundo. Aqui, mais um. Aqui também tem. Matei o... Nossa, pelo pano. Boa. Boa, boa, vamos lá. Ai, caramba. Matou. Bem... Não sei de que eu vou matar. Nossa, quase jogou uma bomba em mim aqui. Caraca! Caraca, uma bomba! Foi... Nossa, uma bazuca passou, tipo, do meu lado. Ô, louco. Vamos lá, vamos lá. Não, temos que ajudar o amiguinho, temos que ajudar o amiguinho, vai. Boa. Trouxemos um homem à vida. Vamos lá. Nossa! Mãe, 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 mãe. Boa, que eliminou. Boa, que eliminou de novo. Boa, vou me regenerar aqui, que não vai dar certo. Calma, calma. Isso, boa, vai, 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 vai. Você tá bem. Você tá bem. Eu sou o doutor... ...da guerra. Vamos lá, doutor da guerra. Que droga de nome. Caramba, tem um cara aqui. Caramba, vou, vou. Boa. Boa. Vamos lá. Caramba! Vou morrer. Tô vivo por um triz. Não, eu sou um médico especializado em tudo aqui do Warface. Mas, cada dois minutos eu tô... ...jogando um cara. Vamos lá, deixa eu curar esse. É agora! Boa! Fala de onde tava em tanto tiro! Ah. Tá tudo explicado. Caramba! Como? Vai! Eu tô regenerando vida aqui. Espero que não me veja. Boa! Terminei mais um. Quantas kills? Oito só! O cara tem 28. Olha o primeiro. Uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Onde tem mais gente? Vamos lá, pessoal. Tem que puxar, mas como puxa? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, aqui. Vamos lá, aqui. Tem gente aqui. Caramba! Alô, agora! Eu preciso... Nó! Vamos lá! Nó? Tá porra! Ah! Preciso de um médico! Nó? Calma! Mérgulso 2! Vamos lá E vai começar Eu odeio essa parte do navio Vai, 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 vai Desce aí, desce aí Tem uns caras lá no fundo que Matei Só pra parar de Ser chato, vou dar uma pistola Na cara A ideia de Silenciador, pessoal Sabe o que é um silenciador? Não Vamos lá, pessoal Ah, eu preciso ajudar Como? Pai Putz, só ressuscitei Acho que era ele, né? Beleza Lá É agora É a parte mais da hora Agora vem Tá, deu, 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 deu Não deu, não Boa Caramba Cadê todo mundo? O helicóptero Nossa, o que que é isso? Helicóptero Não Tiro no bumbum Um, pra parar De ser bobo Mais um Ferrou Boa Nossa, boa, pessoal Boa Entra caramba Tá bom Vou ficar aqui sozinha Matei Vambora Vambora Vamos embora Boa, pessoal Acho que só Mais uma missão Coloca Tá bom Ah, é? É assim? Ah, é É a parte mais da hora Que droga Essa área é defendida Por um mech avançado Use lançadores de foguete Para a mania Vamos lá Cadê o bichão? Peguei uma Já não vai dar muito certo Aqui Não Droga Cadê o outro mech? Não, cadê Nossa, o mech Cadê o outro mech? Cadê o mech Menos felizes? Caraca Por que toda hora Eu tô Sofrendo isso? Onde eu tô? Onde eu tô? Vai Eliminei na pistolinha Pra parar de ser bobo OC4 Aqui Apanha Ah, tá Ainda tem Boa Acora Ah, errei Cadê? Peguei mais um Boa Errei Fuge Negada Ah, nossa Nossa Caminha errada Droga 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 Cadê? Cadê? A bazuca Bazuca tá por lá Droga Ah Não vou me sacrificar Porque eu tô morrendo aqui, pessoal Beleza, beleza Vai Oi, cara Morreu, cara Destruiu o núcleo de energia na cabeça do mech Eu poderia destruir Se eu tivesse fumo Deixa que eu salvo Amigo Aê Tá salvo, amigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Deu, né? Vamos curar agora Esse é o tipo Do médico Legal Só cura todo mundo Agora Vamos lá Caralho Pelo menos Vocês não têm a pistolinha Ó Vou Querer Ter Não sei Ó O cara Que cara Velho Nossa Cara Velho Beleza Que cara É Que cara Vem Certo Que cara Que cara Que cara Obrigado.